Coloca no meio dos joelhos, aperta a almofada, contrai o abdômen, ativa também o trabalho no assoalho pélvico e sinters, eleva a cabeça, estende as pernas, estende os braços, pé de palhaço. Continua apertando a almofada para fazer o trabalho para o joelho, a parte interna da coxa e assoalho pélvico, desce, leve os braços para trás, se não dói os ombros. Se tem muita, muita dor, pode deixar os braços do lado do corpo e inspira, relaxa a almofada, aperta a almofada, contrai o abdômen, estende as pernas, pé de palhaço, sobe, expirando, flexiona. Última vez, fortalecendo o abdômen, as costas e o pescoço, aperta a almofada, pé de palhaço, expirando, estende os braços, sobe a cabeça, aperta o almofada, aperta o abdômen, aperta o abdômen, aperta a almofada, contrai o abdômen, respiração do fogo. Toda vez que eu contraio o abdômen, eu vou soltar o ar, é um movimento curtinho do abdômen. Volta. Abre os braços, posiciona a almofada na linha dos pés, se dói a lombar ou tem muita dificuldade, coloca uma almofada embaixo do glúteo. Vocês vão sentir que o exercício fica um pouco mais fácil. Faça o movimento dos pés, palhaço e bailarinho. Eleva a cabeça, cruza os dedos, solta o peso da cabeça e das mãos. Continua o trabalho do tornozelo, um bom movimento dos pés. Mantenha as pernas estendidas para melhorar a circulação nas pernas, no corpo inteiro. Dói um pouquinho os tornozelos porque está ativando essa região. Flexiona, pega a almofada, deita. Eleva a cabeça, mantém a almofada embaixo, estende a perna. Pé de bailarino, pressiona a perna contra o corpo. Troca. Expira. Expira. Afasta um pouquinho o queixo do peito. Olha para frente e para cima. Pega as duas almofadas e coloca do lado para fortalecer a cintura. Bem na linha da cintura, estende a perna de cima. Olha como ela é bem altinha, ó. Então, por isso que eu falei, tem que ser uma almofada firme, né? Mão na cintura. Abre o peito. Estende o braço esquerdo. Palma da mão para cima. Sobe o tronco. Continua olhando para frente. Fortalecendo a lateral do pescoço, a cintura, a abdômen. Olha a posição do braço. Apoia. Bem essa parte aqui que a gente sentiu, né? O reforço. Troca. Coloca na cintura. Estende a perna de cima. Palma da mão para cima. Palma da mão para cima. Mão na cintura. Abre o peito. Subiu. Expirando. Eu vou deixar o braço aqui porque é mais difícil. É mais fácil colocar o braço aqui. Continua olhando para frente. É normal que um lado vai sentir mais dificuldade. Principalmente quem tem escoliose. Abaixe. E aí E aí E aí